Plantão Alagoas, e você que está assistindo a gente através da nossa página do Facebook, tv.ver de SBT, aproveita e compartilha, tá? Vamos conversar mais um pouquinho com os nossos amigos. Rosiane Alves, o delegado já deu a resposta, o Estado não vai mais procurar. Não, vai sim, a polícia não vai parar de procurar nem a pau, viu, Rosiane? Ninho Lopes, foram roubar cor que foi para o buraco, diz ele. Cássia Araújo, boa tarde, Lauro, Laurinha, manda um cheiro, valeu, Laurinha, um cheiro para você, querida. Cícera Marcelino, manda um abraço para Atalaia, galera de Atalaia, um grande beijo para vocês aí. Levita Maxwell, cadê o Guiné? Está de férias, Maxwell. Guiné agora está viajando nas Bahamas, né? Foi curtindo, isso, o Guinézão está curtindo aí. Cristiano Santos, manda um abraço para a minha família, para a família Santos, Lauro. Pessoal aí da Família Santos, um grande beijo, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Davison Brandão, top de linha, obrigado, Davison. Luluzinha Souza, manda beijo para a Lúcia, da Santa Lúcia. Valeu, Lúcia, da Santa Lúcia, um beijo. Obrigado pelo carinho. Olha aqui, André Teixeira. Doutor Rebelvaldo Davino, grande delegado, diz ela. Paulinha Silva, manda um abraço para minha mãe, Neide, e os meus filhos, Pedro e Valentina. José Anderson, manda alô para mim. José Anderson, Lima Santos, um abraço, amigo, é. Juno Cabral, lá de Boca da Mata, obrigado a toda a galera aí de Boca da Mata. Tati Santos, Lauro, manda um abraço para o meu sogro, Manuel, lá de Tanque d'Arca. Ô, galera boa de Tanque d'Arca. Alisson Melo, manda um abraço para Aracaju. Sergipe Moisés Madeiros, manda um beijo aí para minha mãe, Silvani. Dona Silvana, um beijo para a senhora. Dira Pontes, manda beijo para o meu esposo, o Beneval. Alô, Beneval, esposo da Dira. Aquilo abraço, amigo, velho. Eduardo Joaquim, manda um alô para São Luís do Quitude, grande galera aí de São Luís do Quitude. Abraço para vocês todos. E o José Anderson Lima, manda um beijo para minha mãe, a Dona Izinha. Obrigado, Dona Izinha, um beijo para a senhora. Ô, Jaciel Silva dizendo, ó, quem fez isso com esses jovens vão pagar diante de Deus, porque ele não falha. É verdade, cara, é verdade. Pessoal do Clima Bom, na fronteira, o Maurício Marley. Obrigado, Maurício, aí pelo carinho. Ari, Leine Silva, manda um beijo para minha mãe, Cícera, lá da Pitanguinha. E Júlio Lima, pedindo um abraço para Marta e Júlia. Tati Santos, Lauro, ainda minha filha sem estudar na escola do Clima Bom. Isso é um absurdo. Atenção aí também, já falamos sobre isso aqui, hein. Tarde de lascar esse negócio. Tarde demais, demais, demais. Pessoal de Marechal Deodoro ligado no Fenômeno de Alagoas. Quem diz é o Gilson Lima. Valeu, Gilson, um grande abraço. Mas, aliás, Marechal está com um forrozinho bom, né, rapaz? Só esse fim de semana, foi bacana por lá. Ana Carolina, manda um abraço para Patrícia e Luciano Henrique. Lauro, um abraço. Um abraço, meu irmão. Mana Seis Santos, paraíso do Hulk também. Maurício Marley, fé em Deus para nós. É isso aí, Maurição. Santa Luzia do Norte, o Augusto está lá. Marcia Soares, manda um beijo para todos do Jacintinho. Galera boa. Tati Santos, obrigado, Lauro. De nada, meu anjo. E Silvana Maria, um beijo para vocês. Já, já, a gente volta a conversar com os amigos aí na nossa página oficial lá do TV. Ponta Verde SBT. Olha só, um jovem foi flagrado praticando roubos aqui no bairro do Jacintinho neste final de semana. Dá só um trechinho da história, vamos ver. Daí pela vítima. Tendo a arma mesmo sendo de brinquedo, a intenção foi real. E tendo a vítima, nós conduzimos aqui para a central. Já, já, você acompanha essa história completa aqui no nosso plantão. Porque agora, deixa eu te contar uma coisa. Ó, meu amigo, minha amiga, vem cá. Tem gente que chegou por aí dizendo que faz qualquer negócio, é? Mas só quem vende mais, só quem é líder pode garantir o melhor negócio, viu? A Atlântica Motors é líder em Honda porque vende mais. A Atlântica vende mais porque sempre tem a melhor negociação para você. Ah, mas eu achei ali assim, assado. Traga, traga, a Atlântica cobre. Ah, mas o outro ali, ó, fez uma proposta no assado, faz o seguinte, traga. Traga porque a Atlântica cobre. Cobre qualquer oferta, cobre tudo. E não sou eu quem está dizendo isso não, viu? Isso é palavra do Hugo, do diretor, não é, Hugo? Só é líder quem vende mais. E só quem vende mais tem o melhor preço. A líder em Honda, no Nordeste, é a Atlântica Motors. Por isso, fica aqui minha palavra. A Atlântica cobre qualquer oferta. Traga seu orçamento, me procure e comprove. A Atlântica cobre tudo. Ó, e ainda tem mais, viu? A Seleção Honda, as campeãs do dia, sempre uma para você levar com apenas 300 reais de entrada. Gente! E a CG Titã, campeã do Brasil em vendas, 300 reais de entrada. Todos os dias, corre, corre para a número 1, corre para a Atlântica Motors. Essas imagens que eu vou mostrar agora, mostram bem o desespero de um pai e do filho de apenas 6 anos. O pai ficou na mira de assaltantes. Três homens, um deles armado, rendem o dono do estabelecimento que está no caixa e fazem um cliente refém. Enquanto recolhe o dinheiro, a criança, gente, aparece e tenta proteger o pai. O pai ainda... Ó, o menino chegou aí agora e o pai vai afastando ele lá. Calma, filho. Calma, filho. Na confusão, o menino chega a derrubar a carteira do pai. Um dos ladrões insiste, pedindo dinheiro e é chutado pela criança. Até que o homem que estava ali refém, entrega para o assaltante a carteira com o dinheiro. Em seguida, os três, ó, fogem. Isso aí aconteceu lá em Paranavaí, no noroeste do Paraná. E as imagens já viralizaram isso daí, de ontem para hoje, viralizou todo mundo comentando a respeito. As pessoas, de fato, na internet, comentando a respeito disso. E essas imagens aí ganharam o mundo inteiro, porque é um filho de seis anos que parte para defender o pai, vítima de assaltantes. Mas, imagina aí, o menino estava num cantinho areia do supermercado, quando olha para lá, vê o pai agarrado por um bandido, um bandido armado e a criança, óbvio, na inocência, sem saber direito o que estava acontecendo, corre e vai em defesa do pai. Esse é o momento em que o primeiro bandido entra e já agarra o rapaz que estava ali, já na linha de caixa. O segundo bandido vai até o proprietário do estabelecimento, o terceiro fica ali na porta fazendo a cobertura e o menino vem. E no desespero da criança de seis anos, tenta tirar o pai das garras, das mãos dos bandidos. O pai, em desespero e muito controlado, por sinal, tendo que dar suporte ao garoto, vai lá e acalma o filho. Não, filho, tem calma, tem calma que tudo vai passar. E assim, rapaz, as imagens ganharam o mundão, viu? Deus de misericórdia, vou te contar um negócio. Graças a Deus que os bandidos não fizeram uma besteira grande aí e não feriram ninguém ou até mesmo não mataram ninguém, viu? Porque diante de uma situação dessa, tem bandido que se está nervoso ali, viu? Dispara uma arma ali e pode atingir fatalmente alguém. Mas graças a Deus, aí a perda foi só material. Pai, filho, dono do restaurante, todos passam muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Já sei, seu sofá não está legal, né? A mesa de jantar, está faltando uma cadeira, a outra não tem o tampo. É uma confusão. Aí o seu móvel na cozinha está arrebentado. Você está pensando em dar um grau na casa, está pensando em trocar de móveis? A casa certa. Está aqui, ó. Casa Teles Magazine. É cada promoção, amigo. Preste a sua atenção aí, ó. Neste dia das mães, a Casa Teles Magazine vai arrebentar do preço. O que você compraria por um real? Na Casa Teles você compra muito. Compra roupeiro seis portas com espelho, apenas dez vezes de setenta e nove reais. E com mais um real, você compra esse criado mudo. Compre essa linda mesa de jantar, seis cadeiras. Lançamento, dez vezes de cento e oitenta e nove reais. E com mais um real, você compra esse aparador. Arparador, armário de aço e tatiaia, dez vezes de cento e trinta e oito reais. Com mais um real, leva essa linda fruteira. Casa Teles Magazine. O menor preço garantido. Centro, feirinha do tabuleiro e clima bom. É o melhor preço garantido no centro, na feirinha do tabuleiro, no clima bom. Casa Teles Magazine. Para dar um jeito na sua casa, viu? Pode ter certeza. Uma arma de brinquedo na mão de um adolescente de 15 anos pode até parecer um ofensivo. Nem sempre é, viu? Um jovem foi flagrado praticando roubos aqui no bairro do Jacintinho, nesse final de semana. Pelo menos uma vítima confirmou que foi abordada pelo menor. Pelo menor infrator, por sinal. A arma é essa aqui, ó. Arma de brinquedo. Esse é o jovem. Esse é o menor infrator. E o Evandro Ramorim vai contar a história pra gente agora. No plantão, Evandro. Uma arma. À noite. É de brinquedo? É de verdade? Vai duvidar, né? É uma arma de brinquedo. Parece brincadeira, mas não é. Coisa séria. O menor foi apreendido pela polícia, realizando roubos no Jacintinho com essa arma de brinquedo. O policial vai contar aqui a história porque foi mais de uma vítima, não é isso? Ele estava aprontando, literalmente. Isso. Nós estávamos em patrulhamento. Quando adobraram uma esquina, houve um comportamento estranho e eles tentaram se evadir. Aí nós descemos da viatura, perseguimos ali, coisa de 600 metros, eu acho, perseguindo. E ele foi pego próximo dali da base comunitária do Jacintinho. Em seguida, nós encontramos, ele tentou esconder esse brinquedo aí, né? Entre aspas. Mas nós conseguimos encontrar. Antes disso, ele já tinha dito. Ele foi reconhecido por uma vítima, que roubou dele um cordão de prata, se não me engano. E parece que é um celular. E foi reconhecido aí pela vítima. Aí, tendo a arma mesmo sendo de brinquedo, a intenção foi real. E tendo a vítima, nós conduzimos aqui para a central. Não dá para duvidar, né? A gente, aliás, ninguém duvida, né? Segurou aqui, como o senhor estava mostrando ali para a gente, né? No escuro, qual é o cidadão que vai falar assim, ah, é de brinquedo? Não tem como. Principalmente se a pessoa não tem o conhecimento técnico, né? Do armamento. Então, pode ser que haja essa confusão e, principalmente, menores se aproveitem da situação. Por já serem menores, já ter ali a lei já ser branda com eles e uma arma que não é real, né? Então, teoricamente, alguns teóricos da lei acreditam que, já que não oferece perigo real, então não pode ser considerado crime de fato, né? Porta de arma de fogo. Mas, a intenção é a mesma. Pois é, a intenção, não é? Porque quando a gente fala, ah, mas não é, é, vai ficar discutindo aí o sexo dos anjos, porque se houve a intenção, à noite, a pessoa foi rendida e foi subtraída, foi roubada, não importa se é maior, se não houve a intenção ou se é uma arma de brinquedo. É fato? É um roubo? É um crime? Olha, existiu o dolo, na verdade, ele teve a intenção de praticar esse ato aí, lícito. Mas a justiça tem seus atenuantes, por ele ser menor e por não ser uma arma real. Mas, acredito que é um crime, né? Sem dúvidas. Ele foi apreendido, a vítima ou as vítimas, uma pelo menos já reconheceu, não é isso? Ele já, é, enfim, tão jovem, aproximadamente 15 anos e já brincando, né? De mocinho e bandido, olha lá, brincando de ladrão, né? É isso aí, infelizmente a juventude está assim, né? Fazer o quê? Triste a realidade. Triste demais, né? Não é um problema. Pois é, um grande problema, muito obrigado aí pelas informações. Pois é, o menor está aqui dentro, eu vou devolver aqui a arma, aqui. Muito obrigado. E o menor está aqui, ó. Está lá e fica, claro, a disposição da justiça. E a essa altura, Ivandro, do campeonato, já deve estar em casa. Já deve estar assistindo o plantão agora. E rindo. E se gabando, né? Aí, ó. Levaram essa, mas eu arrumo outra. É. Isso aí não vai me... Olha o tamanho da criança, ô cabeça. E a arma que ele usa, ou usava, pelo menos, assusta. Você está no meio da noite. Chega um sujeito, te aponta uma arma dessa. Você vai esperar que seja de brinquedo? Para com isso. Foi reconhecido por pelo menos uma vítima. Pelo menos uma vítima. Não, foi esse cara aí mesmo. Me abordou e me roubou. Me assaltou. Aqui no bairro de Jacintinho. Foi apreendido, levado lá para a central, para a delegacia de plantão. Mas a essa altura do campeonato, como é o chamado crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer, não é nem... Ele não cometeu assalto, viu, cabeça? Você sabe disso, né? Ele não roubou ninguém. Porque ele é menor. Ele cometeu um ato infracional, análogo ao roubo. É, nome bonito danado. Para chamar ladrão menor de idade. Ladrão que ainda não é adulto. Nomes imbonitos, cabe inventar, né? Vou te contar. Deixa eu mandar de assunto. Você põe uma coisa boa. Meus amigos, minhas amigas, preste atenção. Todo mundo sabe que o mais importante na vida é o que é? Que é saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista todo o restante. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apivida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, viu? Cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. Lá no Apivida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Ah, quer mais segurança do que isso? Garanta medicina de qualidade pelo melhor custo para toda a sua família. Ligue agora e fale com o atendente. O telefone, ó, 822, para quem não estiver em Alagoas, 3215-2523. Vou repetir, tá? Aí você vai e anota aí. 8232-3215-2523. Apivida é a solução completa para você sempre ter o mais importante. Uma vida plena. Apivida faz bem para você. O inquérito sobre o desaparecimento da estudante Roberta Dias foi concluído. E o repórter Watson Corrêa conta os detalhes para a gente nesse instante. Watson, ó, detalhes aí do inquérito então, amigo velho. Como é que ele foi concluído? Você está correto, viu, Lauro? Foi concluído, sim, o inquérito. Inclusive, a polícia já encaminhou esse inquérito para a justiça. Que é justamente sobre o caso da Roberta Dias. Um caso polêmico, crime que ocorreu em 2012. Há muito tempo, lá no interior de Alagoas, na cidade de Penedo, né? A jovem, ela estava grávida. A informação, nesta segunda-feira, saiu do próprio diretor da delegacia geral, o delegado Paulo Serqueira. A gente vai trazer algumas informações aqui com relação a esse prazo para a conclusão do inquérito, que acabou no último dia 30, viu, Lauro? No dia 30 de maio. E o inquérito, segundo o delegado, já foi entregue na sexta-feira, no dia 1º. A gente tem algumas informações aqui que, em maio, teve acesso a um laudo pericial produzido pela Polícia Federal. Uma conversa gravada em áudio com um homem que admite que ajudou matar a Roberta lá em Penedo. Esse documento, ele estava, Lauro, na posse dos delegados há anos. Mas o caso seguia aberto. Ou seja, você vê, crime 2012, já estamos em 2018, vários anos já se passaram. Depois disso, o Sindicato dos Policiais Civis do estado de Alagoas protocolou um pedido para que uma nova comissão de delegados fosse formada para investigar a morte da jovem. Mas o pedido foi negado pela delegacia geral. Agora a gente vai trazer maiores informações com relação a esse áudio divulgado no mês passado. No áudio, uma pessoa identificada por Carlo Bruno Pereira Tavares conversa com um amigo por telefone. E ele admite. A frase que está aqui, que eu vou passar para você de casa, é o seguinte. Ele comentou da seguinte forma. Matei por uma besteira. Ele já admitindo, viu, Lauro? Matou por uma besteira. Ele dizia isso durante a conversa de 43 minutos. Muito tempo conversando no telefone. Aí esse amigo contou todos os detalhes do homicídio, dá detalhes de como tudo ocorreu lá em Penedo. Carlo Bruno ainda conta que ajudou Saulo. Saulo, para que você de casa não está acompanhando a história, Saulo era o namorado que conseguiu engravidar a jovem, né? Ex-namorado de Roberta. E ele que teria ajudado a matá-la, porque ela esperava um filho dele, viu, Lauro? Segundo, Saulo não queria criança e temia a relação do pai quando soubesse da gravidez. Para você ver, seria esse motivo, de acordo com a polícia, desse documento de caminhada à justiça. O Saulo não queria o filho e, por decisão própria, decidiu ajudar a matar essa jovem lá na cidade de Penedo, a jovem Roberta Dias. A mãe do Saulo, a Marijane de Araújo dos Santos, ficou presa por 61 dias, viu, Lauro? Sob suspeita de ser a mandante, mas foi libertada no fim do prazo da prisão temporária. Na conversa gravada com o Bruno, diz que ela não teve participação no crime, que mesmo assim, Saulo não confessou. Saulo nega todas as informações, a polícia chega junto dele, pergunta como ocorreu, mas ele nega todas as informações. A sorte foi esse áudio da Polícia Federal que ajudou a esclarecer esse crime. Além de Marijane, foram presos pelo crime dois policiais civis e duas pessoas identificadas apenas como Dido Som e Neguinho do Pedro Melo. Eles não são citados na conversa gravada. Então, esse procedimento já foi concluído, de acordo com o diretor da Polícia Civil aqui de Alagoas, diretor-geral da Polícia Civil, o Paulo Serqueira e encaminhado à Justiça. Vamos torcer para que tudo isso seja esclarecido da devida forma, não é? O que não pode é ficar esse crime bárbaro, impune, que seria motivado por conta de uma gravidez que lamentável, né, Lauro? Tinha deixado a gestação dessa jovem, a criança já estava grandinha, cuidava, trabalhava, pagava pensão e a vida seguia. Mas, infelizmente, ocorreu esse crime trágico, pelo menos é essa a versão que a polícia divulga nesse momento, viu? Sai com você e o plantão Alagoas. Muito obrigado, Watson. Está aí, então, as informações. Através da interceptação das ligações telefônicas, a polícia descobre, numa dessas conversas, o tal do Carlos Bruno, confessando a um amigo que participou do assassinato. A pedido e ajudando ao Saulo, que era o namorado dela na época, ela estaria grávida e por conta dessa gravidez acabou sendo assassinada. Aí, nas palavras, né, que o nosso Watson nos traz aqui, do Carlos Bruno, matei. Aí ele já confessa que cometeu o assassinato. E ainda diz, em sequência, matei por um motivo besta, por um motivo fútil, banal. Então, ele confessa que matou e confessa que foi por uma besteira, ajudando o Saulo, namorado dela na época. Então, vamos esperar que agora, com a conclusão do inquérito, as peças sendo encaminhadas à justiça, para que seja transformado, então, de inquérito para processo e os responsáveis paguem, mas paguem com todo o rigor da lei, com todo o rigor que se fizer necessário. O batalhão de polícia de trânsito apreendeu na Avenida Cis, em Chateaubriand, uma carga milionária de produtos sem nota fiscal. A abordagem aconteceu lá no bairro do Pontal, Pontal da Barra. O motorista, o Edson Tenório da Costa, de 46 anos de idade, estava com uma nota fiscal, cabeça, que não condizia com os produtos encontrados. É, lá no caminhão havia 25 caixas de equipamentos eletrônicos para iPhone, celulares, óculos, 73 caixas de roupas, sapatos, bolsas e relógios. E, de acordo com a polícia, a carga estimada em mais de um milhão de reais. É. Diante da constatação, com o apoio da supervisão da unidade, os militares encaminharam o veículo e o condutor lá para a sede da Polícia Federal, em Jaraguá. Agora, você imagina, o cara vai, a polícia passando, e o cara todo desconfiado. Imagina a cara, imagina, do sujeito desconfiado. O cara vai, o cara já, vixi, agora lascou. O policial, vem cá, me mostra aqui, a nota fiscal desse negócio. Cadê aqui? aparelhos telefônicos, celulares, não tinha na nota. Cadê aqui? Sapato, roupa, não tinha na nota. Cadê os óculos? Na nota. Sabe o que é que tinha na nota, Magê? Detergente. Oh, é. Só tinha detergente, cabelo. Aí, meu filho, a cara lavada, do motorista, foi-se embora, para a delegacia. Um milhão de reais, a carga está avaliada. De tudo, menos o tal do detergente. Vou te contar um negócio, esse cara inventa, viu? É, não na cadeia. Deixa eu te contar um negócio, ó. Mês de junho, é mês de quadrilha, de comida, de milho, e é claro, de café coringa, para esquentar as noites frias de São João. Um bolo de milho, cai muito bem com café coringa. Uma pamonha quentinha, hum, cai muito bem com café coringa. E animação em forró, bodó, cai muito, ainda mais, com café coringa. Olha, olha só, experimenta nossos vários tipos de café, e caia com tudo no arrasta-pé. Café coringa, presente nos melhores momentos, viu? Forte e apaixonante, como o nosso povo nordestino. Ô, delícia! Imagine um café bem feito, gostoso, e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia, e bom para se apaixonar. Pois o café coringa é assim, forte e apaixonante, como o povo nordestino. Café coringa, escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha café coringa. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha querida amiga Lia, lá de Coqueiro Seco, sempre conosco, sempre presente no plantão. Lia, beijão para você, viu? E agora é hora de saber os destaques do portal op9.com.br com ela. A matutinha fofa das gravações de nosso fim de semana. Fabi, boa tarde, querida! Boa tarde, Lauro, boa tarde a todos. Olha, o nosso primeiro destaque é que o Emoal está com estoque crítico, viu, Lauro? A unidade de saúde que precisa operar com no mínimo 300 bolsas de sangue por dia, só tem disponível hoje 94. Essa quantidade equivale a cerca de 30% do estoque total. Complicada essa situação, hein? E o nosso outro destaque é que os moradores lá do conjunto Medeiros Neto, na parte alta de Maceió, reclamam de uma área abandonada pela prefeitura, que foi desativada para a construção de uma área verde, e que até agora nada foi feito. No local, antes era uma quadra de esportes, e há um ano esse terreno se transformou em um verdadeiro lixão. Moradia de urubus, depósito de lixo e pneus velhos. Essa área era utilizada pelos moradores e pelas crianças, né? Essas e outras informações você acompanha no portal openove.com.br. Laura, com você, até amanhã. Até amanhã, mas deixa eu ir até pertinho de você aí. Mas não se preocupe não, porque eu não vou aprontar não com você hoje. Eu vou só comentar um pouquinho com você a nossa folia, a nossa festa gostosa bacana do fim de semana. Agora nós passamos um sábado maravilhoso, isso num lugar muito lindo, né? Ali na ilha de Santa Rita, gravando uma série de programas do Tudo de Bom, que vem depois da reforma do estúdio. Foi bacana, não foi? No São João, mãe, né? É, um programa especial do São João, muito bom, não foi, família? Claro, lá foi maravilhoso. E o meu pá foi sensacional. O que é que eu posso falar do meu pá? Aquele pá era bacana, né? Aquele pá era bacana, aquele pá. Tinha um forró no pé. Menino, mas tanto quebrado, que acaba amanhecendo no meio que eu vou ter que contar agora. Mas foi um sábado maravilhoso. A quadrilha foi ótima. E os nossos telespectadores... Olha, espera que no Tudo de Bom, você vai ver uma gincana entre repórteres, apresentadores aqui da nossa TV.v. Formamos dois times e durante uma série, são cinco programas e vocês vão ver uma forma diferente, né, Fabi? De nós que estamos aqui todos os dias. Uma forma, você vai nos ver, de uma forma bem mais descontraída, bem mais diferente. Muito bacana. Aguarda que a programação está ótima, viu? Laura, vamos deixar o nosso telespectador na expectativa. É, é verdade. Que vermelho é o que me azul. Sim. Quem será que ganhou, hein, Fabi? Quem será que ganhou? Meu anjo, um beijo para você. Laura, foi ótimo. Beijo para você, beijo para a sua família, viu? Beijo para a sua mãe também. Beijo para todo mundo. Todos que estão sempre conosco aqui. Valeu, Encheiro. Ó, gente, eu vou... Estou falando. Vai ser uma... Lembrando que durante essa semana toda, o Tudo de Bom vai sendo reprisado, enquanto o novo cenário vai sendo montado. Aí, no dia 11, segunda-feira, Munique Freitas vem com um novo ambiente. Muito legal. E aí, você vai ver toda essa programação. Nós passamos o sábado inteiro lá gravando. Parabéns aí para a Mária, para a Deninho, viu, Deninho? Para toda a galera. O Bruno, a turma toda da produção. Muitas. Agradecer, Deninho, as bandas que foram lá, que atenderam o pedido aí da nossa produção. E foram para lá, a brilhantar ainda mais a festa. Aos nossos colegas todos aqui de trabalho, que participaram com empenho total. Foi bacana. O sábado não é o bom e deferente. Foi deferente. Ó, reserva técnica da Polícia Militar de 2006, ganha mais uma batalha na Justiça e cobra convocação por parte do governo estadual. Ludmila, na tela do plantão, explica isso. Roberto prestou concurso para a Polícia Militar em 2006. Foi aprovado, mas nunca convocado. O sonho que virou frustração resultou em uma longa disputa judicial. De um lado, os processos movidos pela reserva técnica. Do outro, os recursos do governo, que chegou a realizar contratações para as mesmas vagas que poderiam ter sido ocupadas pelos aprovados. Houve uma contratação precária durante a validade do concurso, ou seja, de 2006 a 2008. O governo do estado contratou 198 civis para atuar dentro do Copom, para tirar esses policiais que lá no Copom estavam, para ir para as ruas. Ou seja, o que demonstrava que a Polícia Militar realmente precisava de efetivo. E foi justamente por isso que o Tribunal de Justiça aqui entendeu que essa preterição imotivada por parte do governo gerou o direito líquido e certo para os demais candidatos da reserva. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal negou o seguimento do recurso movido pelo governo contra a nomeação dos integrantes da reserva do concurso de 2006, reafirmando o direito dos aprovados diante da contratação precária realizada pelo Estado. Antes da decisão, o Tribunal de Justiça de Alagoas já havia determinado a nomeação de 300 a 350 aprovados em 2006. Chega a ser frustrante e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque a gente está vendo que realmente a gente tem um direito. O direito está sendo resguardado por todas as instâncias do judiciário. Tanto é que a gente já ganhou duas vezes. Essa é a segunda vez que o STF determina a nossa vitória. Mas eu acho que falta apenas a sensibilização do governo de convocar a gente e a PGE. Perceber, inclusive, que está ficando feio para ela. Não está ficando feio para nós, concursados, porque a gente está ganhando todos os recursos que a PGE coloca e a PGE, infelizmente, está perdida e não quer aceitar essa derrota. O governo já havia anunciado a convocação de mil aprovados no último concurso público de 2017, convocação que está programada para este mês de junho. Havia também a expectativa da realização de um novo concurso. Nesta segunda-feira, o Diário Oficial do Estado trouxe a assinatura do contrato para a realização do certame, com 500 vagas para soldado combatente da Polícia Militar. O governador Renan Filho se limitou a dizer que decisão judicial deve ser cumprida e que não vê prejuízo à programação da convocação de 2017 e do próximo concurso. Decisão judicial, se houver o trânsito em julgado e a obrigatoriedade de contratar, o governo fará. Isso não tem nada a ver com a programação do governo de fazer novos concursos. Nós já fizemos o concurso para mil vagas, vamos chamá-los e agora vamos abrir um novo concurso para mais 500 vagas. Qualquer decisão judicial que ocorre, o governo, se for no sentido de convocar, o governo convoca. Os aprovados de 2006 querem urgência na convocação e pretendem utilizar todas as ferramentas para pressionar o governo. A partir de agora, não cabe mais nenhum recurso. Qualquer recurso que o governo do estado tentar colocar é meramente protelatório. Então, infelizmente, se o procurador-geral insistir ainda em protelar essa questão, a gente vai fazer representação não só contra o procurador-geral, mas também contra o procurador que tentar também fazer isso, justamente porque é uma repercussão geral, já é algo decidido e pacificado no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai procurar os mecanismos cabíveis, inclusive até uma possível intervenção, um pedido de intervenção federal, para que seja tomada uma providência aqui. Rapaz, 2006, 300 de 2006, né? Os caras de lá para cá, 12 anos já se passaram cabeça. Tem gente, daqui a pouco chega na idade de ir para a reserva, né? E o cara nem assume, não bate nem continência. Já lá vai para... Meu amigo, 12 anos. 500 do concurso passado, né? O último. Mais mil que deverão ser... Rapaz, já vai para 1.800. Já era um incremento bom de policiais no nosso efetivo. Ô, governador, vamos nessa. Não cabe mais recurso, não. Vamos contratar essa rapaziada. Vamos botar policiais na rua, que é para cuidar melhor da nossa segurança, viu? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta agora, hein? Pergunta simples. Sabe onde o seu dinheiro vale mais? A resposta é mais simples ainda. No Açaí Atacadista. E nesta semana, em todas as nossas lojas, os preços estão ainda mais baixos, viu? É uma combinação perfeita de qualidade, variedade, preço e atendimento para você fazer a melhor compra para a sua casa ou para o seu negócio. São produtos das melhores marcas, com ofertas imperdíveis e uma sessão completa de hortifrute. Tudo sempre bem fresquinho. E o melhor, você pode pagar também com cartão de crédito e de débito. Corre, vai para o Açaí mais próximo, comprar e aprovar. Açaí Atacadista, a sua verdadeira parceria da economia. Deixa eu ver aqui com o Adson, de novo, meu amigo, o Adson Corrêa de volta com a gente. O preço dos combustíveis. Me fala como está a situação hoje, ô Adson. Rapaz, será que aumentou, que não aumentou? Será que reduziu? O Adson, a informação é sua. E aí, o que é que aconteceu? Teve aumento ou não teve? Eu vou contar para você tudo isso. Se aumentou, se subiu, se aumentou, se reduziu. Vou contar tudo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, né, Lauro? Eu estava ouvindo a sua interação com a Fabiane Almeida aí, não é? A do P9, trazendo as informações. Agora eu quero saber o mistério da Fabi, não é? Que ela se torna tão alta, mas na redação, quando eu estou na redação, ela não passa da minha altura aqui. Quando eu estou aí no estúdio, quando eu estou falando com você ao vivo, ela se torna mais alta. Que mistério é esse, Lauro? Todo mundo em casa está se perguntando, querendo saber o que mágica é essa, Lauro. E aí, Lauro? Me conta aí. Amanhã a gente revela esse segredo. Amanhã, Watt, iremos revelar o mistério da Fabi. Eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar, viu? Boa, boa. Eu vou cobrar. Amanhã a gente faz isso. Vamos revelar. Bom, mas vamos agora ao que interessa, viu, Lauro? Pois é, viu? A gente acompanhou a manifestação dos caminhoneiros aqui em Alagoas, em todo o Brasil, eles pedindo a redução do diesel, né? Que, segundo o Michel Temer, anunciou há nove dias que a redução seria de 46%. Está lembrado que essa diferença vinha para a bomba de combustível? Você está lembrado dessa história que o Michel Temer colocou na proposta, que foi acatado depois de diversas reuniões com os caminhoneiros, que esse número, esse valor cairia de 46%? Aqui em Maceió, ela estava sendo comercializada a 3,99, mas houve uma pequena redução, Lauro. Não chegou a redução dos 46% na bomba, como os caminhoneiros queriam, viu? A gente percebeu apenas uma diminuição de 21 centavos. Tem postos de combustíveis na parte alta de Maceió comercializando esse combustível, o diesel, a partir de 3,79 e até 4 reais em alguns postos, viu? Vai ser uma dor de cabeça para o PROCON, que o PROCON vai receber de reclamação, já estou até vendo, viu, Lauro? Porque se era para estar com uma redução de 46, se o caminhoneiro iria abastecer e ia ter uma redução de 46 centavos na bomba e apenas está tendo uma redução de 21 centavos, então tem alguma coisa errada aí, não é? Então, eu creio que o PROCON vai receber diversas denúncias com relação a isso. Eu estou aqui no bairro da Mangabeiras, aqui vizinho ao Códio, onde existe um posto de combustíveis. Nesse aqui, de onde nós estamos falando ao vivo, não tem diesel. Agora, o que chama atenção, vou pedir para que o repórter cinematográfico Aldo Mariano mostre aqui, é que não existe nenhuma sinalização. Por exemplo, está aqui, vou sair aqui do enquadramento rapidinho, ele vai mostrar que não existe nem álcool, etanol e nem a gasolina o preço, não é? Algo estranho que deveria ter, porque se o motorista vai entrar aqui no posto, tem que saber o preço do combustível, né? Está aí, não tem preço nenhum, algo estranho que talvez o PROCON possa explicar. Eu não sei se está havendo mudança, não sei se está faltando combustível, pouca movimentação por aqui. Pois é, viu, Lauro? Reduzindo a informação, era para cair o diesel de 46 centavos, mas apenas aqui em Alagoas essa redução chegou apenas 21 centavos. Isso deve revoltar os caminhoneiros, viu? Isso é com você, viu, meu querido Lauro? E amanhã eu quero ver esse mistério, eu quero saber como a Fabiane Almeida, ela entra no estúdio e se transforma em gigante. Ela fica numa altura... Meu filho, amanhã eu quero saber tudo isso, viu? Vou cobrar aqui no plantão. Isso é com você, meu querido. Valeu, Adson. A Fabi, ela já é uma gigante, cara. É uma grande mulher, é uma grande profissional. Mas amanhã a gente revela o segredo, eu prometo. Ó, e mais uma vez, o Brasil é Brasil. É. Os caras brigam para reduzir o preço do troço. Os caras não reduzem, já teve aumento de gasolina, aumento do gás de cozinha, muitos postos dizem, não, a gente ainda está com o combustível antigo, por isso a gente ainda não botou o preço da redução nas bombas, eu vou te contar. Ô Brasil, velho. Olha, a comunidade do Conjunto Medeiros Neto, no bairro de Santa Amélia, reclama do abandono de uma área verde que tem sido usada como depósito de lixo, viu? Isso aqui nós recebemos através, inclusive, do nosso WhatsApp. Vamos botar na tela do plantão, por gentileza. Olha aqui do Medeiros Neto. Olha aqui, olha. O poder público faz. Isso aqui era uma quadra. A quadra foi desativada, fizeram duas quadras de areia lá na frente, para o jogo de bola e vôlei. E essa quadra ficou abandonada aqui. Isso aqui era para o quê? Porque o único local que não tem aqui em Marcelo, uma pracinha para as crianças brincarem, uma academia ao ar livre para a gente, mulheres, que precisamos, é aqui no Medeiros Neto. Agora, colocaram... Colocaram um tipo de área verde aqui. Que área verde? Porque essa área verde já foi feita duas vezes. A área verde já foi feita duas vezes. As plantas morrem e ninguém toma conta, não. É área verde. Colocaram de novo esses pneuzinhos aqui para tapear o pessoal do Medeiros Neto. A gente aqui do Medeiros Neto, a gente somos seres humanos. E agora vocês deviam, os poderes públicos, pensar que estão chegando as eleições. Essa quadra está assim. Só lixão, só lixão. Não poderia colocar uma caçamba de areia, botar uns brinquedos para as crianças brincar? Ou se não, colocar uma academia ao ar livre que tem todos os conjuntos. Será possível que a gente aqui do Medeiros somos pior do que os outros? Eu fico a dizer, minha gente, tenha misericórdia. Quer dizer, colocaram esse monte de pó de cana, dizendo que agora é área verde. Já é a segunda vez que plantam esses pés de planta aqui, esses pés de pau, esse pés de pau morre. Isso aqui não é área verde não, isso aqui é um lixão, o lixão, o lixão, isso aqui é um lixão. Se tornou um lixão, uma quadra boa, com luzes. Poderia ser um parque, um pasquenso a brincar, ou uma academia, mas continua assim. Só entregue os urubus. Tá aí então, a revolta da moradora lá no Medeiros Neto, chegou através do WhatsApp. Se você tem alguma denúncia para fazer, utiliza o nosso número 98721-4085. 98721-4085 para você fazer a sua denúncia através do nosso WhatsApp. Olha, o governo entrega a reforma da sede da Rádio Patrulha, da Polícia Militar, e anuncia investimentos estruturais em outras unidades da segurança pública. O prédio recebeu o nome de Capitão Rodrigues, morto em abril de 2016, durante uma operação no bairro de Santa Amélia. Batista Filho, na tela do plantão, a história é sua. O governo investiu um pouco mais que 995 mil reais na recuperação do prédio que abriga o Batalhão de Rádio Patrulha. A sede do batalhão foi batizado de Capitão Rodrigo Moreira Rodrigues. O oficial morreu em abril de 2016, durante uma operação na Santa Amélia. Outros dois membros da corporação foram homenageados numa galeria que foi criada nessa reforma. Para o secretário de Segurança Pública, essa obra faz parte da reestruturação da segurança pública no Estado. Então isso é um motivo de muita alegria, é um motivo de festa e mais um passo na reestruturação da segurança pública. O comandante da Rádio Patrulha enfatizou a importância de ter um ambiente de trabalho que ofereça conforto e praticidade. Está aqui um batalhão novo, digno do resultado que essa tropa produz. Vale a pena você acreditar e produzir. Esse é o feedback que o governo, que a Secretaria de Segurança, traz para os nossos policiais. Em Alagoas, existem 25 batalhões de área e especializadas, sendo 11 na região metropolitana de Maceió e 14 no interior. O comandante anunciou a recuperação de todos. Temos um projeto para a reforma do Batalhão de Operações Policiais Especiais, reforma do Batalhão de Guarda. Hoje estamos entregando a Rádio Patrulha. O primeiro batalhão tem um batalhão novinho, uma estrutura pronta, foi reformada ali na hora lacunada, deve ser entregue também nos próximos dias. Um batalhão ambiental novo. E as demais unidades da corporação, nós aderimos uma ata de reforma para dar uma melhor estrutura aos policiais militares daqueles batalhões que precisam realmente, efetivamente, de reforma. E por fim, o governador, na solenidade de inauguração da reforma do Batalhão de Rádio Patrulha, destacou os investimentos do governo na área de segurança, o que tem permitido a diminuição no número de homicídios no Estado. A segurança pública, esse ano, vai ter o maior volume de investimentos da sua história e ela já vem ao longo do governo recebendo anualmente investimentos. Iniciamos, esses dias, o Centro Integrado de Segurança Pública do tipo 2 do Pilar, de Teotônio Vilela. Estamos concluindo os batalhões da Polícia Militar de Delmiro Gouveia e de Penedo para entregar nos próximos dias. De forma que isso tudo, reunidamente, transforma a segurança pública de Alagoas numa segurança pública diferente. A gente vê o Brasil, nesse momento, observar a violência explodir, a violência crescer. Em alguns estados do Nordeste, o número de homicídios, por exemplo, dobrou. Enquanto aqui, a gente reduz os homicídios. Esse mês, que acabou recentemente, o mês de maio, foi o sétimo mês consecutivo que reduzimos homicídios já com relação ao nosso próprio governo. Agora, presta atenção, porque eu quero te falar uma coisa. Olha, de uma atitude inédita em Maceió. A Prefeitura contrata cooperativas para fazer a coleta seletiva. É o meio ambiente gerando emprego e renda para centenas de pessoas. Vê aí. Oi, eu sou o Davi Maia. Hoje a gente está aqui para contar como foi montado o sistema de coleta seletiva de Maceió, que, além de ser pioneiro, é uma referência nacional. A Prefeitura contratou as cooperativas já existentes, como esta aqui, a Copilua, em Jacarecica, para fazer a coleta seletiva. Ou seja, as cooperativas recebem para fazer a coleta seletiva na sua casa. E depois ainda tem lucro com a venda dos materiais. Você se cadastra e vai receber as visitas das cooperativas, aí na sua casa ou no seu condomínio. Essa aqui é a Mayara, uma das cooperadas aqui da Copilua. Mayara, o que foi que mudou na vida da cooperativa depois da contratação? O trabalhador aumentou, a renda aumentou, o pagamento do NSS, que agora a gente tem que não tinha. E a solução de vida de todos os trabalhadores aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda, valorização da mão de obra cooperada. E quem ganha é o meio ambiente. Quer saber se o seu bairro faz parte? Ligue para 0800 082 2600 e faça você a sua parte. E assim eu encerro o nosso plantão Alagoas de hoje, lembrando que estas e outras informações lá no portal op9.com.br, o portal do Nordeste, não é isso, Rafa? Isso aí, Laurão. Valeu, cara, boa tarde. Vem aí, grande arena. E ele está lá, ele está lá no final. Valeu, estamos lá, tudo junto. Estamos aqui, estamos lá. Tchau, gente. Até amanhã.